Seu Ponteado Seu Ponteado Seu Ponteado Se tem viola quero estar por perto Seja rodeio ou festa de peão Sou brasileiro sertanejo bom E me orgulho da minha nação Tenho nos olhos o brilho da luz Na pele a cor morena do sertão Eu sou raiz que desprendeu da terra E não consegue brotar no chão Chora viola vou chorar também Não é desprezo nem desilusão É a saudade que bateu no peito Pegou de jeito o meu coração É a saudade que bateu no peito Pegou de jeito o meu coração É a saudade que bateu no peito Beato! Amém